Depois de um dia Na estrada, com morte desesperada Lá morreram os dois piões Ao ver os corpos estendidos no caminho Confesso, chorei baixinho Não pude me controlar Ao ver os dois, entre os outros, misturados Com o sangue derramado Na estrada a rolar Um era jovem, porém não era casado Mas vivia acompanhado De seus pais e irmãozinhos O outro era tão feliz De sua vida Triste foi a despedida De seus queridos filhinhos Vivo tão triste Lamentando o que eu vi Só Deus sabe o que senti Quando fiz esta canção Chorei meu pranto Lembrando daquele dia Em que minha alegria Acabou em meu coração Ex-espiões lá montaram com firmeza Os aplausos que beleza Uma festa de alegria Em Carmo da Mata Em Carmo da Mata Voltaremos a cantar Mas sei que não vou montar Os peões daquele dia Hoje não vejo os dois peões Feliz lá no céu Também lembraram de mim Música 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 Música